Oi gente, tudo bem? Estou chegando aqui na emissora e hoje vocês vão acompanhar todo o meu dia toda a preparação para eu entrar no Ao Vivo Vamos comigo? Bora! Olha gente, não repare não, viu? Trabalhar com televisão é assim mesmo uma correria danada você tem que estar atenta a tudo aos pequenos detalhes além de toda essa preparação é muito importante você se cuidar cuidar da pele, do corpo, dos cabelos agora tem uma coisa que é mais importante que tudo e que faz toda a diferença não só na imagem, mas também na vida eu estou falando do sorriso eu cuido muito bem do meu sabe por quê? porque com um sorriso bonito você conquista não só as pessoas, mas melhora sua autoestima seu dia a dia é só alegria afinal de contas nada substitui seu sorriso de verdade mas assim você enjoou do cabelo? a gente muda você não gostou da maquiagem? a gente troca agora sorriso não tem jeito, né gente? e o melhor de tudo é que existe um jeito muito fácil de cuidar dele faça um plano Amil Dental é bem simples e rápido você pode acessar o site amildental.com.br para conhecer e escolher o melhor plano da Amil para você seu sorriso ainda tem muito para conquistar olha, agora vocês vão me dar licença que eu vou me trocar para entrar ao vivo, tá bom? ó, bora? vamos embora para o estúdio para eu gravar vem, vem, vem que eu estou gravada, vem gente, aqui que é o estúdio do hoje em dia aqui a gente vai começar o vivo daqui a pouquinho os bastidores, vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? vem tchau gente, é isso meu povo